Fala gente, recado rapidinho, Rogério que fala aqui da Éden, aquapaisagismo, cidade de São Paulo. Para o pessoal que já conhece a minha rotina, tranquilo, já sabe do que se trata. Mas se porventura você está chegando agora aí no perfil do YouTube, Facebook ou Instagram e não sabia, fica sabendo aí através deste vídeo simples. O meu atendimento presencial aqui na lojinha é sábado, todo sábado, das 13h até as 17h. 17h entre aspas, eu sempre passo das 17h. Aquela coisa, o pessoal chega, começa a falar de aquário, aquário plantado, aí o assunto vai longe, aí a hora vai passando. Então é normal, sábado das 13h teoricamente até 17h. E na semana, de segunda até sexta, o atendimento é somente através de agendamento. Por quê? Como eu trabalho sozinho, pessoal, a minha prioridade de segunda a sexta é a colagem dos aquários das encomendas que o pessoal faz. Pessoal aqui de São Paulo, interior e outros estados. Então esta é a minha prioridade de segunda a sexta. Então se por ventura, alguém aí que pretende dar um pulinho aqui de segunda até sexta, por gentileza, manda uma mensagem no WhatsApp, que aí eu verifico a possibilidade de um agendamento para atender. Caso contrário, é somente de sábado. Então fica aí esse registro de forma clara e objetiva, para você que por ventura não tinha essa informação. O endereço daqui, gente, aí na descrição desse vídeo simples. E do que eu falei aqui, também está escrito na descrição do vídeo. O Jere que fala, aqui da Eden Aquapaisagismo, cidade de São Paulo. Tchau! Tchau!